É isso aí! Um salve ao meu mano Gerber também! Aí, Germinha! É nóis! O caminho é que se dê A ferramenta pra ficar Tem a coraceta pra vender Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor Você pode pensar onde quer Que você se sentirem na barulha E a barreira foi no máximo A cinema acabou de começar E ela é minha barreira Segura bem forte a mão E a praeira É comentando a revolução Momentando a revolução Mas as fronteiras são jardins da razão E a praeira é que se vê A área é a melhor bonita Foda-se a vacinada pra vender Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor E você pode pensar onde quer Que você se sente melhor na rodada E a barreira foi no máximo A cinema acabou de começar E ela é minha barreira Segura bem forte a mão E a barreira foi lembrando a revolução Foi lembrando a revolução Mas as fronteiras são jardins da razão O que você se está se sente melhor Música E a barreira foi na cor! E a barreira foi lembrando a revolução Mª É a barreira, é a barreira, é a barreira, é a barreira. É a todas as pirárias sobre o anel precioso. É a barreira, é a barreira, é a barreira, é a barreira. Eu não sei nada de matemática. Sou um estúpido em francês. Eu não sei nada de geografia. Mais sofrido e danatomia e mais de um pouco de inglês. Do you wanna give me girl? Do you wanna give me o anel? Do you wanna give me girl? Do you wanna go pro hotel? Do you wanna give me the house? 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 Do you wanna give me the house Do you want to give me down? Do you want to go pro motel? Do you want to give me an anel? Do you want to give me an anel? Do you want to go pro motel? E o ala fillem encontrar E o ala film without E eu estou a votar O ala fillem também E eu estou a votar Eu quero ir ao nosso hotel Que me deu Eu quero ir ao meu anel Que me deu Eu quero ir ao nosso hotel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.